Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale E é o seguinte galera, eu sei que esse vídeo está um pouco atrasado Mas estamos aqui para abrir finalmente os baús aí do aniversário do Clash Royale E também fazendo um aviso para vocês Estou fazendo live, não sei se é todo dia, mas de segunda a sexta é mais garantido Sábado e domingo e às vezes aqui no YouTube e na Twitch Então se você não gosta de assistir a live lá na Twitch Você tem essa opção de assistir aqui no canal Então dá uma olhada aí se você está com o sininho ativado Se você segue nas redes sociais que eu sempre aviso lá quando tiver live Se você não for notificado pelo YouTube que não notifica quase nada Então você dá uma olhada nas redes sociais aí Ou sempre por volta de umas 8h e meia, 9h aqui no canal, beleza? Bom, dito isso, estamos aí com a nossa continha no Clash Royale Para fazer a abertura aí do baúzinho que temos aqui Ganhamos aqui o ouro da vitória, o boost de ouro da vitória E temos esses dois baúzinhos, o baúzinho mágico e o baúzinho... É... que eu esqueci o nome, mas não é esse nome mesmo? Esqueci o nome desse bagulho, tá em inglês, não sei falar inglês aí é complicado, mano Então a gente vai abrir aqui, ó 630 de ouro Espírito de fogo Ok Tá, beleza Como eu não tenho webca no meu deck Eu vou usar Não sei se eu uso nas raras Tá, vou tentar na rara aqui, ó Vamos ver se eu consigo alguma coisa boa Também não uso Ok, coletor Show de bola, 20 coletores, é isso que eu queria E aqui vamos ver se a gente consegue uma gangue Se eu fazer uma... Tá, ok Não deu gangue e nem nenhuma carta que a gente usa Mas já valeu a pena pelos 20... É... Eu não ganhei mil do quê? Eu ganhei mil de alguma coisa que eu não sei o que é isso Tá, vamos coletar aqui, ó Meu próximo baú aqui é um baú lendário Tô querendo ganhar logo o meu baú do rei lendário Mas tá difícil Parece que a superção não quer me dar o baú do rei lendário Mas é nóis 1320 de ouro no baúzinho mágico 18 bárbaros de elite 5 maguinhos 36 goblins 43 esqueletos Mano O melhor presente de aniversário que a supercell podia me dar, mano Pelo amor de Deus Lendariazinha pra nós E vamos torcer pra que seja alguma lendária que a gente utilize no deck, mano Show Obrigado supercell, meu lindo, maravilhoso Temos aqui com o mago elétrico Show de bola Perfeito, mano Então pegamos uma lendária aqui E eu vou trocar de conta rapidinho Beleza, rapaziada Trocamos de conta aqui Vamos abrir esse baúzinho de prato que tá de bobeira aqui, ó Temos um baúzinho super mágico aqui também Mas ainda não temos o suficiente Porque eu não tô jogando muito nessa conta Ah... Vamos abrir aqui A gente já pegou Vamos abrir aqui o baúzinho do relâmpago Eu já vi uma lendária no baúzinho do relâmpago, né, mano Ia ser tão foda, velho Imagina, mano Nossa, eu mudei a carta que eu lutava, mano Tá, beleza Bum pra caramba Ok Eu apertei sem querer, mano Eu apertei sem querer Não era pra ter trocado as flechas, não Porque a flecha eu uso no meu deck Mas de boa, mano O baúzinho do relâmpago é o... Eu acho que o baúzinho gigante é melhor que o baú do relâmpago, mano Comenta aí embaixo o que vocês acham, velho Sei lá Dez bombardeiros Quinze Hum... 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 Tá, nessa aqui não vai vir lendária Mas nem que eu vá catuça Porque veio pouquíssima carta rara ali naquela... Aqui antes Então, obviamente não ia vir Vamos fazer uma... Muita gente pede pra eu jogar nesse meu deck aqui Essa minha conta aqui É a minha conta que eu comecei a jogar Foi a primeira conta que eu tive Então aqui eu jogo... Eu já upei mais cartas e tudo mais E eu tenho duas cartas full Que é a Horda E os Bárbaros, mano Vamos jogar um pouquinho nessa conta aqui Vamos ver É... Se a gente consegue subir um pouquinho de troféu aqui nela Mano, eu sou muito preguiçoso, velho Eu tenho que perder a preguiça Eu tinha que começar a jogar direito Pegar... Pegar firme nos negócios aí Montar um deckzinho da hora Pô, dá um puxizinho maroto, velho Eu tô muito morto, velho Tá complicado, rapaziada Tá complicado, mano Ok, eu vou jogar você aqui Ok, eu vou jogar você aqui Ok, mano Vou mandar um L3 pra ele aqui, ó Muito bem Vamos jogar você aqui pra ver o que ele vai fazer Ok Beleza Beleza Jogar você aqui Jogar você aqui Beleza Ah, não Eu ia falar que ele não tinha nada pra segurar a minha horda, mano Flash e tal Mas ele acabou de jogar flecha, mano Também foi meio burro, mas... Ok Ok Gastou as flechas de novo ali Mas de boa Aquela torre ali a gente leva Com os nossos... Com o nosso mineirinho A gente leva ali de boas No problem Ele não sabe ainda que a gente tentou reforma também Então a gente tá... A gente tá bem de boa Vou falar a real pra vocês, mano Tá, vou botar aqui, ó Pra ver se a gente consegue puxar o balão Show de bola Aqui, ó Joga aqui Joga aqui Beleza Tá, ele levar ali não vai fazer nenhuma diferença na minha vida A gente leva dos dois lados aqui, ó Ok, mano Ok Muito obrigado, meu parceiro Ok Foi bem... Foi bem tranquila essa partida, mano A real foi... A real é essa Foi bem de boa Não achei dificuldade nenhuma Conseguimos controlar o jogo inteiro Não teve nenhuma dificuldade E é isso aí, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar seu like Se inscreva no canal se você é novo E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Senta o seu dedão no like Que é nóis Uh! Tchau